Fala galera, Marcos, né? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de... Oi, trazendo um vídeozinho, galera, de DayZ pra vocês, depois de muito tempo, né, bem? Já tava... Assim que eu comecei a gravar, ó, galera, viu? Esse Platinose correndo no meio da rua, já vim correndo, dá uns piteleco na nuca dele, né, Trope? Já deu uma tampinha na nuca dele, bem. Como diz as crianças antigamente, né? Dei-lhe um porradão, ele veio correndo, Trope, bateu de cara aí, bateu com a nuca na minha... Na minha mão, né, Platinose? Porque aí ele acabou desmaiando ali, roubei o loot dele, né? Bom, galera, o que que eu vou mostrar pra vocês agora, ó? Pelo que eu falo pra vocês, Trope, a respeito de movimentação do personagem, olha só. Aqui no DayZ também, ó, tá vendo? Quando você pula, você não consegue se mover pros lados, ó, tá vendo? Você não consegue mover pros lados, ó. É igual lá do Project Eve e outros jogos por aí. Porém, Platinose, olha só. Faz alguma diferença, galera, porque eu tô jogando PC, Trope, DayZ de PC. Então não faz diferença se o personagem é duro ou não, porque você tá jogando ali no computador, galera, você tá jogando com o mouse, teclado, essas coisas. Então não faz diferença se o personagem é duro ou não, porque você não vai perceber isso. Agora, quando é no mobile, galera, aí percebe, tá? É por isso que fica essa questão aí, o personagem parecendo que tá duro, tá? Dá aquela sensação de personagem duro, alguma coisa assim. Então não tem como fazer a mesma movimentação do personagem no mobile, fazer a mesma movimentação do mesmo jeito que é no PC, tá? Porque no PC você tem um mouse ali, essas coisas. Como eu falei pra vocês, eu acabei de mostrar aqui. No PC você não percebe, tá? Por isso que lá no Leste, por exemplo, a movimentação do personagem é legal, galera. Porque lá te dá a sensação que você tá jogando no PC, porque você fica livre, né? O personagem é legal, você jogando lá no Leste, no caso, o PVP, essas coisinhas, a movimentação fica realmente bem legal. Então eu espero que vocês tenham entendido aí, né, Platinovski? Lembrando, Platinovski, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Então corre lá e já assiste bem. Lembrando que o Alpha agora tá no outro canal também, Tropa, o canal secundário aí, canal principal, Tropa lá na Costa V, Platinovski. Outra plataforma aí parecida com o YouTube, tá, Platinovski? E também lá no TikTok, lembrando que tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e já segue o Alpha lá também, Platinovski. Bom, galera, aqui o DayZ, Tropa, eu decidi baixar de novo depois de muito tempo, né, galera? Esse dia eu fiz um vídeo aí pra vocês atrás, acho que uns 4, 5 dias atrás aí, né, Tropa? Eu fiz um vídeo pra vocês aí de DayZ versus Project Evil, né? Eu vi muito Platinovski também comentando, ô, meu Deus do céu, eu tive que muito comentar, eu tive que excluir os comentários de vergonha dos Platinovski, né, Tropa? Porque os Platinovski não conseguem entender o que que é, quando você quer dizer, né, Tropa? Por exemplo, que tem o DayZ, que é um jogo muito bom, e tem um jogo aí que é parecido, né, Tropa? Do estilo do DayZ pra mobile, né? Só que os Platinovski falando, Alpha, como é que você vai comparar um jogo com outro? Ô, Platinovski, pelo amor de Deus, usa um pouquinho da inteligência, Platinovski. Seja um pouquinho mais, né, com o cérebro funcionando, Platinovski. Não é comparar um jogo com outro, bem. É dizer que existe um jogo parecido, do mesmo estilo, Platinovski. Pelo amor de Deus, bem. Aposto que você acredita em terra-plana também, né, Platinovski? Só pode, né, porque não tem como, bem. Alpha, mas o DayZ é um jogo super realista. É sim, Platinovski, aí quando você se machuca aqui, ó, na vida real é isso, né? Você se machuca, você dá liberação automática, nasce do local do mapa já com o ferimento curado, né, Platinovski? Ô, meu Deus do céu, é tão realista, olha. Não é culpa não, Platinovski, se eu morrer aqui, eu nasço do local aleatório do mapa ali, já sem ferimento, sem nada, viu? Ei, Platinovski, eu dei muita risada, galera. Tem tantos comentários sem noção, assim, que eu dei tanta risada, tropa, que, meu Deus do céu, os Platinovski, não tem jeito. Bom, galera, lembrando também, se você quer que continue jogando o DayZ, Platinovski, quer continuação desse vídeo aqui, comenta aí no vídeo, Platinovski, e lembra, viu? Deixa o like no vídeo. O DayZ, galera, eu não curti muito, como eu falei pra vocês, né? Essa aqui é a segunda vez na minha vida, tropa, que eu tô jogando o DayZ depois que eu comprei o jogo, né? Primeira vez eu comprei o jogo, baixei. Quando eu fui jogar a primeira vez, galera, eu não fiquei nem 5 minutos no jogo, já excluí o... Saí do jogo e excluí o jogo do meu celular, tropa, porque é um jogo realmente sem noção nenhuma. Não tô aqui falando que o jogo é ruim, tá, galera? O jogo é realmente um dos melhores aí de sobrevivência, né, tropa? Porque ele é realmente um jogo focado na sobrevivência. E é um... Dá pra falar que tá um top 1, né, tropa, em jogo de sobrevivência aí pra PC, né? Porém, Platinovski, pra quem é novo no jogo, pra quem é iniciante no jogo, não faz sentido nenhum você jogar esse jogo aqui. Tipo, por exemplo, é como se a empresa... Deixa eu arrumar essa mochila aqui. Ah, consegui equipar, beleza. É como se a empresa chegasse, tivesse oferecendo o jogo pra alguém, e aí esse alguém chegasse, nunca tivesse jogado o jogo na vida, por exemplo. Ah, eu vou jogar 10i, beleza. Aí a pessoa entra no jogo. Como é que faz? Como é que eu acho comida, por exemplo? Não sei. Não tem um guia pra iniciantes, não tem nada, tropa. Até canal no YouTube, você vai procurar... Não, acho que ontem eu vi um vídeo aí no YouTube de um criador de conteúdo falando guia pra iniciantes, essas coisas, e realmente fez um guia pra iniciantes, né, tropa? Pra quem nunca jogou. Porque geralmente quando você vai pesquisar a guia de iniciante de DayZ aí no YouTube, a galera posta vídeo de, por exemplo, como criar arma, por exemplo, ou como criar munição, sei lá, alguma coisa assim. Um exemplo, tá, galera? Alguma coisa que, tipo assim, pra você fazer o que ele tá falando lá, é um guia pra iniciante, é. Porém, pra você fazer o que ele tá falando lá, você já tem que ter noção de jogo. Agora, imagina uma pessoa, por exemplo, que comprou o jogo agora, nunca jogou o jogo na vida, por exemplo. Não faz nem ideia do que fazer, né, Platinovski? Aqui mesmo, demorei tanto, galera, pra descobrir que tinha que recar... Olha pra vocês terem uma noção, tropa. Olha que jogo mais estranho. Você tem que pegar uma arma, tem que achar o pente que recarrega essa arma, e tem que achar munição pra recarregar o pente e pra colocar o pente na arma. Meu Deus do céu, Platinovski. Sinceramente, quem inventou esse jogo aí, tem que... Eu não sei não, viu? Ai, 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 toma pau lá daqui, ó. Ai, já vou morrer, eu vou perder minhas armas tudo. E eu vou morrer mesmo, tropa. Falei brincando. Nossa senhora, saiu o zumbi de todo lado aqui, ó. Toma a varada na bunda, bem. É, o zumbi é bom, galera. Eu acabei cortando o vídeo aqui, tropa, mas eu nasci de novo no local aleatório, aí me equipei de novo, cortei o vídeo, já voltei aqui agora já equipado, tá? Acabei chegando no local aqui da estrada, tropa, que tem bastante militar, eu acho que eu vou achar arma aqui, né? Apesar que não adianta muito você achar arma aqui, porque você tem que achar a munição também, né? Aí você acha a munição, tem que achar o carregador também, né? Que é o pente. Onde você coloca a munição. Ih, você já vem outro zumbi aqui, mas você acelera, tem? Tome chavada, bem. Tome chavada, inglesa. Tome chavada, inglesa. Essa aqui não é inglesa, essa aqui é russa, bem. Tome chavada, bem. É a mesma coisa que pegar o chave e dar na nuca do guardinha aqui, né, tropa? Do zumbi. Falei, toma chavada. Não, é melhor pegar uma chave, né? É, mas isso aqui é uma chave, né, tropa? É uma ferramenta, né? E pelo jeito dói, viu? Colocar esse trequinho aqui pra ficar igual um militarzinho mesmo, tropa? Bem legalzinho. O jogo é bem legal, galera. Só que vai muito tempo, tropa, pra você aprender a jogar esse jogo aqui é meio complicado, viu, tropa? Muito complicado mesmo. Tem questão de comprimir também, você tem que remédio, essas coisas, água, comida... Galera, é muito complicado. É um jogo realmente muito complicado, tá? É, pra quem é iniciante no jogo, tropa, sofre muito, sofre muito mesmo. Ele não tem nenhum guia pra iniciante, não tem nada aqui explicando o que você tem que fazer, o que é pra fazer, qual que é o objetivo, não tem nada, galera. Você simplesmente tem que se virar e descobrir sozinho, né? É, o que mais a gente falta, galera, é uma questão de um jogo, independência de jogo sobrevivência, seja lá que tipo de jogo seja, é a questão do mapa, né, tropa? Não faz sentido nenhum jogo não ter mapa. Você tem que ir numa cidade e encontrar uma... Opa, mochila! Tome! Tome! Tome chavada! Tome chavada! Tome chavada! Tome na bunda, na louca, na boca dos tome, na cabeça, nos dentes. Acho que perdeu os dentes, coitado. Tem que ter, galera. Querendo ou não, tem que ter um mapa, tropa. Pelo menos um mini mapa, sei lá, alguma coisa. É... Ah, mas na vida real, na sobrevivência de verdade, você não tem um mapa. Ué, mas é só se comprar um GPS, pra gente, nós. Então, pega um GPS e coloca no personagem, né, pra ficar meio... Pelo menos um pouco mais viável, né, pra gente, nós. Ou coloca um giro iniciante aqui, falando ali, ó, você tem que fazer isso, isso aqui serve pra isso, isso aqui serve praquilo, enfim. Alguma coisa que ajude pra quem tá iniciando no jogo, né, tropa? Se pelo menos os criadores de conteúdo criassem realmente um guia pra iniciar, o problema é que tem pouca gente, né, tropa? Esse jogo aqui tem muito público, só que é um público das pessoas que não jogam, né, então não faz muito sentido também ficar criando vídeo direto aí de guia pra iniciantes, sendo que já tem vários vídeos, né? O problema é que os vídeos, como eu falei pra vocês, tropa, os vídeos que tem de guia de iniciante não é iniciante do jogo ali, é iniciante do servidor, né? Você iniciar um servidor ali, só que a pessoa que já sabe jogar, já é avançado no jogo, esse tipo de coisa. Agora, pra quem realmente é iniciante no jogo, aí não tem, tropa, dificilmente você vai achar um vídeo falando alguma coisa assim. Aí, por exemplo, essa mochila aqui, ó, eu não sei por que que eu não consigo colocar ela. não faço ideia, ó. Mas não consigo colocar a mochila, tem que carregar na mão, igual um bestão, eu vou jogar fora essa bosta aqui. Deve ter algum jeito de colocar na mochila, né, nas costas, mas eu não sei. E o jogo também não me ajuda a saber como que faz. Ah, uma arma aqui no chão. Quer ver que tá sem munição essa porcaria? Aí, Platinho, o jogo é super realista. Eu tô falando algumas coisas, que tropa, é pra zoar os Platinho que comentou lá, tá, galera? Ah, foi o jogo mais focado no realismo, ó, foi um jogo muito realista. É assim, Platinho, aí, ó, tá vendo? Esses dias eu tava andando aqui na rua de casa também, eu achei uma arma igualzinha a essa aqui, ó. Bem realista. Ó, igualzinha, Platinho, ó. Caraca. Não é que é igual mesmo, Platinho? Só que ela foi melhor que essa aqui do jogo, viu, Platinho? Na vida real ela é melhor. Ela vem com... Eu achei ela com munição, viu? Ei, Platinho, olha o binóculo. Quer ver que tem que abrir o binóculo? Olha lá, não tô falando, tudo escuro. Deve ter algum botão que eu tenho que apertar aqui pra tirar os negocinhos da frente ali do binóculo, né, Trova? Pra limpar ele. Só que eu não sei qual botão que aperta e o jogo também não fala, né, que tipo de botão que aperta ou pra que serve isso aqui, né? Enfim, mais uma porcaria. Cadê esse? Cadê o colete? Cadê, cadê? Ah, não, é uma roupa. Não, a minha tá melhor. Essa aqui é, não sei o que, de frio é ruim ou pouco, sei lá. A que eu tô ali é de camuflagem boa, né, Trova? Perfeito. Opa, caixa de munição, ó. Tem munição aqui. Acho que tem munição aqui dentro, Trova. Depois eu tenho que arrumar. Eu tenho que achar os pentes das armas também. Acho que aquela ali que eu peguei agora, ela tem um pente já, né? É só recarregar. O problema é que eu acho que ontem, Trova, eu achei uma arma e recarreguei ela. Só que o problema é que eu acho que tem algum gatilho. Ó, o pente aqui, ó. Meu Deus, lá vem o zumbi. Tome chavada. Tome chavada na nuca. Tome mais uma. Vem aqui, vem. E não vira a bunda não que você vai dar chavada na bunda, Bem. Tome, morreu com a bosta. Eu achei a arma, galera. Só que o que acontece é o seguinte. Eu recarreguei a arma, só que mesmo assim ela não atira. Então deve ter algum botão que você aperta pra poder destravar a arma, né? De certo, ela fica travada. E aí eu não consegui destravar, Trova. Não sei por que a arma não atira, fica travada. E aí você acaba morrendo, você não sabe onde você tá no mapa. Você acaba morrendo, não sei como é que faz base, nem nada. E aí você acaba perdendo todo o seu loot. Tem que recomeçar toda hora. Ou seja, o jogo é infinitamente você recomeçando o servidor. Morreu, recomeça. Morreu, recomeça. Morreu, recomeça. E assim vai até na hora que você enjoar. Na hora que você enjoar, afinal, não, desisto. Aí você vai excluir o jogo. Aí você baixa de novo, começa tudo de novo. Você nasce num local aleatório, vai pra cidade... Ó, outra arma aqui, ó. Sem munição também, ó. Aí você nasce num local aleatório, vai pra uma cidade, você equipa, morre. Aí você nasce num local aleatório de novo, vai pra outra cidade, você equipa, morre. E assim vai até você cansar. Esse é o objetivo do jogo, né? Lembrando que eu tô no servidor, eu acho, né? no YouTube por aí, algum vídeo explicando a questão de servidor, essas coisas, né? Mas, eu acredito que eu esteja num servidor oficial aqui, Pletinovski. Deve ser mais legal jogar num servidor mod, né? É isso, galera. Valeu e fui!